Céu Azul Vou andando com os livros Pensamentos escondidos Português, filosofia, história Que eu não curto Olho em volta e o que vejo Professores e muitas aulas Quero ver o mar onde está Quero ver um céu azul Céu Azul Isto é rumo pelo mundo desde o norte do sul Céu Azul Céu Azul Isto é gozar a vida assim naturalmente Outra vez aula de história São as datas para a memória E não deve-las fugir sem as decorar Todos à espera do toque Todos à espera do toque Que só dá às seis em ponto O relógio quero apresar Quero ver um céu azul Céu Azul Céu Mar Azul São as horas do estudo Que eu quero esquecer Que eu quero esquecer Essas aulas de história e de português E na rádio fechar o som O som louco do verão Quero ver o mar onde está Quero ver um céu azul Céu Azul Céu Azul Céu Mar Azul E encerro-me pelo mundo desde o norte do sul Céu Azul Céu Azul E voando calmamente lá no céu azul Céu Azul Céu Azul Céu Azul Desditar suavemente sobre o mar Céu Azul Céu Azul Céu Mar Azul Isto é gozar a vida assim naturalmente Céu Azul Céu Azul Céu Mar Azul Isto é gozar a vida assim naturalmente Céu Azul Céu Azul Céu Azul Céu Azul E voando calmamente lá no céu azul Céu Azul Céu Azul Desditar suavemente sobre o mar Céu Azul Céu Azul Céu Azul Céu Azul Céu Azul Céu Azul Isto é gozar a vida assim naturalmente Céu Azul Céu Azul Céu Azul Céu Azul Obrigado.